Ops, criminosos não são permitidos. Esse é um crime sério de piratear canal de televisão acordando de leis ao autor. Para mais informações, acesse www.cebolinha.com.br Você é sobre o Piracaso? Você é sobre o Piracaso do Canal de TV, a Lei do Autor. Apaga sua TV agora, antes que eu te dou um castigo. Te assustei? Não quero saber. Desliga sua TV agora, ou se não, você não vai dormir.